Música Aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, o evento da entrega da ordem de serviço para investimentos de melhorias no aeroporto municipal de Juninho Serqueira. Com investimento de mais de 5 milhões, a empresa Gaia foi autorizada a executar investimentos na pista, a obra, para que posteriormente o aeroporto possa ser liberado para voos não comerciais. Assista a gravação do evento que aconteceu lá no aeroporto no início desta tarde. Em cumprimento o diretor Ivan, da Secretaria, juntamente com o gerente Jorge, tem feito junto com a equipe, João, Alex, um trabalho formidável. Nós temos a meta, e até final de 2022 era a nossa meta, que nós teríamos toda a malha aeroviária liberada para a operação. Os 8 aeroportos, mas nós tínhamos 8 aeroportos interditados, e falta este. Aí, vem como bem disse a Bianca, a responsabilidade agora da Gaia. Ninguém faz nada sozinho, e aqui a gente tem uma grande parceria, e as empresas são parceiras. As empresas agora têm que botar a máquina na pista, fazer acontecer, para que a gente consiga voltar à operação mais rápido possível no aeroporto de Juninho Serqueira. Nossa comitiva aqui, além desses investimentos, a gente tem investimentos. E a gente precisa dizer, a BR-163, hoje as pessoas, eu cheguei em São Miguel do Oeste pela manhã, e as pessoas, olha, a BR-163 está andando. Está andando porque o governo do estado, o governador Moisés, colocou 100 milhões. Desde 2000, mais de 10 anos atrás, 2007, se buscava a BR-163, a sua restauração. E agora, as obras estão avançando. É mais um investimento importante, que impacta aqui o desenvolvimento, sobretudo a região comercial. Nós estamos falando de ZPE, aumento, a economia. O senhor falou bem, prefeito, a questão da aduana. Então, assim, são muitos e muitos investimentos. E nós tivemos, por nós, nos obrigamos a estar aqui, porque hoje nós apretamos que é um grande marco para a Dionísio Serqueira. A partir dessa ordem de serviço, a partir da retomada dos voos não comerciais, que deixamos aqui um compromisso, Thiago. Nós, dois, que somos Xará, deixamos um compromisso, que a gente já conversou anteriormente. E junto com o setor empresarial da cidade, com todos aqueles que estão vendo o movimento acontecer, que possamos, porque a Secretaria e o Governo Moisés vai ser parceiro, para que a gente possa buscar, assim como em São Miguel, o voo comercial. Só queria, antes de a gente assinar, agradecer também à Assembleia Legislativa, todos os deputados estaduais que liberaram recursos aqui para o nosso município. Nós recebemos dinheiro através das emendas e das transferências especiais de todos os deputados, independente de cor partidária. Mas eu queria fazer um agradecimento especial ao Mauro de Nadal, que é a pessoa com quem nós temos o melhor contato, é o nosso representante aqui. E através deles, que muitas vezes a gente faz a interlocução com o Governo do Estado. E também o secretário da Fazenda, o Paulo Eli, que foi ele também que sempre apostou nessa questão da lei de benefícios fiscais. e ele, vamos dizer assim, que ele foi o padrinho dessa medida, que foi fundamental, então, para que a gente conseguisse atrair novos investimentos para a gente. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.